Vamos ouvir aqui a grande vencedora atleta de Torres Vedras, Maria Carolina Rosa, no fecho da sua prova. Correu-me bem, não estava à espera de chegar no primeiro, não sabia como é que ia correr. Saltei bem, saí bem, nadei e consegui ter uma ponta de final boa. Análise da atleta da física de Torres Vedras, no fecho da prova de 100 metros livres. Aqui um aspecto da bancada das piscinas municipais de Faro, numa altura em que vamos já para a prova dos 100 metros brusos no setor masculino. Escalão de infantis A, aqui ganha vantagem o João Guilherme Vieira dos Pimpões. Sim, o nadador das Caldas da Rainha acaba então por conseguir impor-se nesta prova de 100 metros brusos, vencendo com a marca de 1 minuto, 14 segundos e 30 centésimos, deixando atrás de si nadadores como o Felipe Silvestre da Associação dos Bombeiros Voluntários dos Turis e também a Renan Pereira, que ficou na terceira posição com a marca de 1 minuto, 15 segundos e 12 centésimos. Ora, e como é habitual nas provas de 100, temos aí a discussão pelo primeiro lugar praticamente até ao fecho. É verdade, veja-se como neste momento os nadadores estão quase todos a par e passe, se me é permitida a expressão. O nadador que acabaria por ganhar, o tal João Vieira, está a nadar na pista número 3, o que significa que tinha dois nadadores com melhor tempo de inscrição para esta prova de 100 metros brusos, que estavam na pista 4 e 5, e eram eles Daniel Bonança e Felipe Silvestre, os dois com tempos na casa de 1 minuto e 14, mas aqui foi mesmo o nadador dos pimpões que se conseguiu superiorizar e acabou por vencer já no final com alguma folga face aos seus adversários. Vantagem para João, Guilherme Vieira dos Pimpões, no registro de 1 minuto e 14, 30, este atleta que está a ver neste momento o grande vencedor na prova de 100 metros brusos. Agora também na nossa reportagem. No princípio da prova comecei ao lado deles, como no início, como tinha falado com o treinador, depois no fim, nos últimos 50 metros, foi a dar tudo o que tinha guardado para o fim e foi arrancar até o fim, tive sempre força, sempre vontade de ganhar. A análise do atleta vencedor na prova dos 100 metros brusos, numa altura em que vamos já para os 200 metros mariposa no setor feminino, onde vai estar em vantagem uma atleta da Associação Estamos Juntos, Inês Martins Silva. De resto, a Associação Estamos Juntos, de São João da Madeira, acabou por conseguir aqui, ao longo dos campeonatos, um leque de resultados bastante abrangente. Sim, a Associação Estamos Juntos acabou por ter aqui alguns bons resultados, principalmente os que foram obtidos por duas das suas nadadoras. Ana de Pinho Rodrigues, que já tínhamos visto há pouco, venceu a prova de 200 metros brusos e também a de 100 metros, já que a sua colega nos 200 mariposa, a sua colega Inês Silva, ficou também primeiro aos 200, acabaria por ser segunda ao 100, totalizando assim quatro pódios para este escalão de infantis A. para a Associação Estamos Juntos. 200 metros mariposa, setor feminino, a prova que estamos a acompanhar neste momento. Na segunda posição vai ficar uma atleta do Sport Lisboa-Benfica, de nome Raquel Paulo Ranito. O Benfica está a mexer e bastante na formação, isso pôde-se ver ao longo dos campeonatos. Sim, o Benfica foi também das equipas que mais medalhas alcançou ao longo dos campeonatos, foram oito medalhas, esteve relativamente bem também nas provas coletivas, digamos assim, que são as estafetas, fez um bom registro nos 4x200 livres e um excelente registro também nos 4x100 estilos. E de resto, nas provas coletivas, vamos ter aqui a oportunidade de assistir a um forte pique Benfica Sporting. Sim, é verdade. Aliás, como é panágio nestes dois grandes clubes de Lisboa, o facto de terem também uma massa associativa muito grande faz com que tenham escolas com um número interessante de alunos e que propiciem, principalmente nestes colões mais novos, equipas muito grandes e extremamente competitivas. Já lá vamos às estafetas. Vamos ter a oportunidade de ver aqui nesta reportagem a prova dos 4x100 metros livres no setor feminino, numa prova onde foi estabelecido um novo récord nacional e onde pudemos justamente acompanhar este despique Benfica Sporting em natação. Para já, o fecho da prova dos 200 metros mariposa no setor feminino. Estamos já com a última piscina, são os últimos metros desta prova de 200 mariposa. A vitória vai sorrir a Inês Martins Silva, da Associação Estamos Juntos. Ela que vai tocar a placa no registro de 2 minutos 33,41. Na segunda posição, Raquel Paulo Ranito, do Sport Lisboa e Benfica, em 2 minutos 33,44. Enquanto que a terceira é Eduarda Neves, do Sporting Clube de Braga, em 2 minutos 33,89. Fecho da prova, neste momento, numa altura em que temos a oportunidade de avançar para a reportagem para ouvir esta atleta que está a ver neste momento, Inês Martins Silva, da Associação Estamos Juntos, a grande vencedora nos 200 mariposa. Foi boa, eu pensava que não ia ganhar, não estava à espera. Pensava que eu abri muito lento, quer dizer, não foi assim muito lento, mas senti-me que estava a abrir muito atrás e depois pensava que não ia conseguir recuperar. Depois também não via que estava na pista mais afastada, só na ponta final, mais ou menos, nos 15 metros, 5 metros, é que consegui recuperar. Mesmo assim, a Inês Martins Silva consegue recuperar e de que maneira para chegar na primeira posição aos 200 mariposa, à prova que acompanhámos a instantes atrás. Agora os 100 mariposa no setor masculino e aqui vai estar em destaque o Diogo Parrilha Silva, Um atleta que, para além desta prova, vence também os 400 estilos e os 200 mariposa. Sim, o Diogo acabou então por vencer 3 provas, esteve bastante bem nas provas de mariposa e conseguiu aproveitar essa facilidade nesta técnica de mariposa para conseguir também fazer uma boa prova de 400 metros de estilos, que acabaria por vencer, tal como disseste, com a marca de 5 minutos, 3 segundos e 57 centésimos. Eu fecho da prova de 100 mariposa no setor masculino. Campeonatos Nacionais de Infantis, competição disputada nas magníficas instalações das piscinas de Faro. Sim, Faro goza destas piscinas ao ar livre, o que é sempre bom, principalmente nestas etapas de crescimento para estes nadadores, não ficarem já fechados em piscinas o ano inteiro, já que passam tanto tempo a treinar em recintes fechados, é bom que de vez em quando tenham a oportunidade de competir. E o calor esteve mesmo em alta no decorrer da prova. Diogo Parrilha Silva, agora na reportagem, o grande vencedor aos 100 metros, mariposa. A final foi um bocado de cansativa, tive alguns problemas com pernas e braços no final da prova. Sem mariposa é uma prova, pronto, não muito fácil, muita carga física, só. Uma disciplina particularmente difícil, como tu disseste. Para mim é mais difícil, e costas também é difícil para mim, não sou costista. A análise do Diogo Silva, justamente, a mariposa será, porventura, a disciplina mais complicada da natação? Mais exigente? É sempre discutível, não é? Eu acho que aqui cada um puxa um pouco a brasa à sua sardinha. Todas as provas têm, obviamente, as suas dificuldades, ou todas as técnicas têm, obviamente, as suas dificuldades, mas mariposa requer já o nível de força física que, por exemplo, muitos dos nadadores mais jovens ainda não conseguem ter, ou muitos dos nadadores mais idosos, no caso de nadadores masters, por exemplo, mas é, de facto, uma técnica complicada, mas que, ao mesmo tempo, é, sem dúvida, muito bonita de assistir. Estamos a acompanhar os campeonatos nacionais de infantis em natação, competição realizada em Faro, justamente no fim de semana, motar de Faro, uma concentração que é também um autêntico emblema da região. Vamos, agora, seguir de perto os 200 metros bruços no setor masculino, e aqui o João Sousa acabou por estar em vantagem, com 2,37,15. Sim, o João Sousa foi também um nadador que se apresentou bastante bem, este nadador da GES Passos venceu não só os 200 bruços, como também iria vencer os 200 metros livres e os 200 metros estilos, portanto, um nadador também algo eclético que consegue terminar estes campeonatos nacionais de infantis com 3 vitórias nesta competição. Nova viragem para João Sousa, da GES Passos, ele que já leva aqui uma vantagem bastante clara. Sim, ele já tinha dado boas indicações daquilo que poderia fazer nesta prova nos jornais, que, recordo, se disputaram em piscina de 25. Na altura, ele acabou por registar o melhor tempo dessa prova, que teve lugar na Zona Norte e também na Zona Sul. Fez 2,33,07 na prova de 200 metros bruços, evidenciando-se face a Diogo.